Olá gente, tudo bem? Você comprou um imóvel financiado na planta, pagou algumas parcelas, mas não conseguirá cumprir todo o contrato? Saiba como proceder em algumas situações que envolvem a compra de imóveis. Vamos lá? Acontece com muita gente. Na hora de comprar um imóvel, a situação está favorável para o pagamento das parcelas. Depois, por algum problema, não consegue mais pagar. Essa situação é bem comum, gente. A legislação garante os seus direitos, hein? De acordo com uma decisão do Superior Tribunal de Justiça no ano de 2013, o consumidor pode receber de volta entre 75% e 90% do valor pago à construtora ou à incorporadora. Agora, para isso, tem que apresentar obrigatoriamente uma justificativa para a desistência da compra. Não dá apenas para dizer que não quer mais. E após o acordo feito, é necessário assinar um destrato, que é o final do relacionável ao contratual entre o comprador e a construtora. Mas, se já estiver morando no imóvel, outras conveniências podem ser acertadas, como a construtora, que poderá instituir, inclusive, multa. O mais importante é ler bem o contrato de compra do imóvel antes mesmo de comprá-lo, viu? E qualquer dúvida pode ser resolvida no PROCON mais perto da sua residência. E se não houver jeito, é buscar a justiça mesmo. Conheça os seus direitos. Seja um consumidor consciente. Se você tem uma dúvida e quer que a gente tire aqui no programa, anote aí o nosso WhatsApp. É o 999-54-1010. 999-54-1010.